Olá amigos, olá amigas do canal Eudes Alves, o seu canal de homenagens. Chegando com mais um vídeo da tradicional série relembrando famosos grandes artistas que faleceram há muitos anos atrás. Chegando no ano de 1982, eu estou verdadeiramente fascinado com essa série de vídeos, porque nós ficamos conhecendo histórias fantásticas, artistas incríveis, muitos deles não são da nossa geração, a gente não conhece a história, é realmente incrível. Acompanhe, para você que gosta da história cultural do nosso país, fique até o final. E para você que gosta do nosso trabalho, quer aquele alô, deixe a sua cidade, é a dica para receber alôs nos finais dos vídeos. Vamos começar relembrando essa grande perda, realmente foi um ano de grandes perdas. Começando com o grande compositor, cantor, comediante, ator, também apresentador, conhecido nacionalmente como o pai do samba, feito em São Paulo, Adoniram Barbosa. Compôs grandes sucessos realmente do samba, Trindas Onze, Iracema, Saudosa Maloca, Tira o Álvaro, entre tantos outros. Adoniram Barbosa faleceu no dia 23 de novembro de 1982, aos 70 anos de idade, durante uma internação para tratamento de um enfisema pulmonar. Ele foi sepultado no Cemitério da Paz, em São Paulo. Alberto Cavalcante, que foi diretor da Vera Cruz, a companhia cinematográfica que fez história no cinema nacional, e também da Record, foi também roteirista, foi realmente um dos grandes nomes da sua época. Ele faleceu em Paris, na França, em 23 de agosto de 1982, aos 85 anos de idade. Aniceto da Portela, grande sambista brasileiro, ele que era irmão dos sambistas Mijinha e Mananceia. Mananceia faleceu em 1995 e o Mijinha nós homenageamos no ano de 1980. faleceu no dia 7 de julho de 1982, no Rio de Janeiro, aos 69 anos de idade. Foi integrante da Vera Guarda da Portela, grande cantor e compositor brasileiro do nosso samba. Antônio Rufino, ele que foi um dos fundadores da Portela, grande compositor, foi um dos fundadores do Conjunto Carnavalesco de Oswaldo Cruz, que foi o precursor da atual escola de samba Portela. Ele integrou a primeira geração da Vera Guarda da Portela. Ele faleceu no dia 18 de novembro de 1982, aos 75 anos de idade. Augusto Maria Sison foi um grande jogador de futebol, que atuou como volante, participou do Internacional, do Grêmio e do Flamengo, e jogou pela seleção brasileira em 1920. Olha que maravilha, muito bom conhecer essas histórias. Ele faleceu no dia 26 de março de 1982, aos 85 anos de idade. Bambico foi um grande cantor, compositor e violeiro da música popular brasileira. Eu estava vendo um vídeo onde o Dalvan, que fez dupla com o Duduca, fazendo Duduque e Dalvan, ele falando, perguntaram a ele, dos maiores violeiros da nossa música, ele falou em Tião Carreiro, era espetacular, e falou também do Bambico. O Bambico foi um grande músico, realmente. Ele gravou viola e violão para várias duplas, entre elas, Tião Carreiro e Pardinho, Tião Carreiro e Paraíso, Jacó e Jacózinho, Pardinho e Pardal, Pena Branca e Chavantinho, Cacique e Pajé, entre tantos outros. Ele faleceu no dia 31 de julho de 1982, com apenas 38 anos de idade. Uma lenda da música caipira, da nossa música sertaneja raiz. Vítima do diabetes O ator americano, Ruggie Beltman. O ator foi forçado a se aposentar em 1972, após sofrer um derrame cerebral, do qual nunca se recuperou totalmente. Em 14 de maio de 1982, ele faleceu vítima de um ataque cardíaco, enquanto visitava seu filho em Munique, na Alemanha. O ator tinha 73 anos de idade. O incrível ator John Belushi, grande ator e comediante, irmão também do fantástico ator e comediante James Belushi. Seu maior sucesso, realmente, foi o Clube dos Cafajestes e também o The Blues Brothers, os irmãos cara de pau. Claro, fez a sua carreira no Saturday Night Live. Em 5 de março de 1982, John Belushi foi encontrado sem vida em seu bangalô, no Chateau Marmonte, um hotel da cidade de Los Angeles. Infelizmente, muito jovem. Ele tinha apenas 33 anos de idade. Vamos relembrar agora do jogador do Botafogo, do América, do Rio de Janeiro e também da seleção brasileira, o Benjamim de Almeida Sodré, conhecido também como Mimi Sodré. Ele, um dos grandes nomes do futebol cearense, ele que era nascido em Messejana, em Fortaleza, no estado do Ceará, em 10 de abril de 1892 e faleceu em 1 de fevereiro de 1982, aos 89 anos de idade. A atriz Ingrid Bergman, ela ganhou 3 vezes o Oscar, o primeiro em 1944 com o filme A Meia Luz, o segundo com Anastasia de 1956 e o terceiro em 1974 com o famoso Expresso do Oriente e ainda participou do clássico Casa Blanca. Ela faleceu justamente no dia do seu aniversário de 67 anos, em decorrência de um câncer de mama. Seu corpo foi cremado no cemitério verde de Quençal, Londres e suas cinzas retornaram à Suécia. Vamos falar agora da atriz americana Virginia Bruce. Entre seus filmes de grande sucesso, Metropolitan, Fight Angels, o filme Brasil de 1944 e seu último trabalho foi O Nono Mandamento. Na década de 70, sua saúde sofreu diversos abalos, ocasionados por problemas emocionais e alcoolismo. Faleceu, vitimada pelo câncer, aos 70 anos de idade, em 24 de fevereiro de 1982, em Los Angeles, Califórnia. Vamos agora falar do compositor e instrumentista Pulse Moreira. Ele que era neto da Tia Ciata, uma grande sambista e também mãe de santo. Teve músicas gravadas pelo grande Francisco Alves, que faleceu no dia 28 de março de 1982, aos 72 anos de idade. O ator e comediante Vitor Buono, ele que ficou famoso participando da série televisiva Batman, fazendo o personagem Ray Tucci. Atuou também no filme de humor Cassino Royale. Foi encontrado sem vida em sua casa em Apple Valley, Califórnia, em 1º de janeiro de 1982, vitimado por um súbito ataque cardíaco. Ele tinha 43 anos de idade. Vamos agora falar do jogador Carlile Guimarães Cardoso. Ele também foi treinador e jogador, conhecido como o Bom Vivando Futebol. Ele jogou por times como América Mineiro, Atlético Mineiro, Fluminense, Santos, Palmeiras, Botafogo e Portuguesa. E claro, jogou pela seleção brasileira de 1948 e também 1968. Faleceu no dia 23 de novembro de 1982, atropelado em um ponto de ônibus na avenida do bairro Planal, próximo à Vila Olímpica, em Belo Horizonte, Minas Gerais. Ele tinha 56 anos de idade. Agora é a vez da atriz Dominique Dune, que ficou famosa por sua participação no filme Poltergast. Ela tinha apenas 22 anos de idade. Ela faleceu no dia 4 de novembro de 1982. Vamos agora falar de um dos maiores empresários do Nordeste e do Ceará, Edson Queiroz. Ele foi um grande empresário brasileiro e dono de uma das maiores TVs do Nordeste, o Sistema de Comunicação Verdes Mares. Através da sua distribuição de gás, o grupo Edson Queiroz virou um império aqui no Nordeste. Futuramente, ele comprou também a rádio Tamandaré de Pernambuco e a rádio Tamoio do Rio de Janeiro. Era um grande visionário da comunicação do Nordeste. Ele faleceu aos 57 anos de idade, no dia 8 de junho de 1982, no acidente do voo VASP-168, em Pacatuba, região metropolitana de Fortaleza. Ele tinha 57 anos de idade. Grande empresário. Meu pai falava muito dele na época que trabalhou no Sistema Verdes Mares. Edu da Gaita, grande músico e compositor brasileiro. Ele também foi cantor de tango. Ele faleceu no dia 23 de agosto de 1982, aos 65 anos de idade. Vamos agora relembrar de uma das maiores cantoras do nosso Brasil, que foi a queridíssima Elis Regina. Em sua voz, fez inúmeros sucessos, como Água de Março, Bêbado e Equilibrista, Madalena, Como Nossos Pais, Alô Alô Marciano, Romaria, Maria Maria, entre tantos outros. Infelizmente, Elis Regina faleceu muito jovem ainda, 36 anos de idade, e foi encontrada sem vida, no dia 19 de janeiro de 1982. Realmente gerou uma comoção nacional. O velório foi realizado no Teatro Bandeirantes, no centro de São Paulo. Seu corpo sepultado no cemitério do Morumbi. Do ator e comediante Marty Feldman, bastante conhecido. O filme O Jovem Frankstein foi o maior sucesso. O irmão mais esperto de Sherlock Holmes, entre tantos outros. Feldman faleceu após sofrer um ataque cardíaco no quarto do hotel, na cidade do México, no dia 2 de dezembro de 1982. Durante as filmagens Yellow Beard, ele tinha apenas 48 anos de idade. Vamos agora falar da lenda dos filmes de faroeste. Grande Harry Fonda, que foi uma das grandes perdas do ano de 1982. Entre os meus filmes preferidos, citaram apenas dois. É Uma Vez no Oeste, de 1968. E antes disso, o que eu mais assisto atualmente é o Minha Vontade é Lei, de 1959. Onde ele contracena com as lendas Anthony Quinn e Richard Widmark. Fantástico filme. Se você não conhece esse clássico dos faroés, assista. Entre tantos outros. Ele faleceu no dia 12 de agosto de 1982, aos 76 anos de idade, intimado por uma doença crônica no coração. Seu corpo foi cremado. Ellen Foster, também de filmes de faroeste. Ela faleceu em 25 de dezembro de 1982, aos 76 anos de idade. Vamos falar do grande jogador de futebol, Hércules de Miranda. Paulo Elick jogou, principalmente pelo Fluminense, Corinthians e Seleção Brasileira, de 1938. Ele faleceu no dia 3 de setembro de 1982, aos 70 anos de idade. A atriz Ulla Holt, conhecida pelo seriado As Aventuras de Tarzan, a primeira série, de 1935. Ela faleceu no dia 18 de janeiro de 1982, em Clay Cout, na Floridão. Ela tinha 66 anos de idade. Também, outro ator dos filmes de faroeste, Al Roxy. Ele que era irmão do famoso ator também dos filmes de faroeste, Jack Roxy. Ele faleceu no dia 6 de abril de 1982, em Radiance, de Fornia, Estados Unidos. O jogador de futebol, Ivan Maris. Ele que jogou exclusivamente pelo Fluminense, defendeu a Seleção Brasileira, na primeira Copa do Mundo de 1930, no Uruguai. Ele faleceu no dia 13 de maio de 1982, no Rio de Janeiro, aos 71 anos de idade. Vamos agora relembrar do lendário Jackson do Pandeiro. Uma das maiores referências do coco, do nosso forró, conhecido como o Rei do Ritmo. Foi cantor, compositor e multi-instrumentista brasileiro. Ele que era natural de Alagoa Grande, no estado da Paraíba. Seus shows realmente chamavam muita atenção, era conhecido como o Showman. Entre as suas músicas, Chiclete com Banana, Catinga de Sapo, Sebastiana, O Canto da Ema, O Puxa Saco também fez muito sucesso, História de Lampião, entre tantas outras. Durante a excursão, empreendida pelo país, Jackson do Pandeiro, que era diabético desde os anos 60, faleceu em 62 anos de idade, no dia 10 de julho de 1982, na cidade de Brasília, Distrito Federal, nossa capital, em decorrência de complicações de embolia pulmonar e cerebral. Ele tinha participado de um show na cidade, uma semana antes, e no dia seguinte passou mal no aeroporto, antes de embarcar para o Rio de Janeiro. Ele ficou internado na Casa de Saúde em Santa Lúcia, mas infelizmente veio a falecer. Ele foi sepultado primeiramente no Cemitério do Caju, no Rio de Janeiro. E anos depois, seus restos mortais foram transladados para a sua terra natal, a Lagoa Grande, na Paraíba, onde fizeram um memorial especial em sua memória. Jaime Tomás Florenci, compositor e músico, ele que era natural de Paudalho, em Pernambuco, fez parte do Conjunto Voz do Sertão e também participou do Regional do Benedito Lacerda, que é um dos mais respeitados do Brasil de todos os tempos. Ele faleceu no Rio de Janeiro, poucos dias após completar 73 anos de idade, dia 8 de novembro de 1982. João Henrique da Silva, ele que era pugilista, faleceu muito jovem. Natural do Juazeiro do Norte, no estado do Ceará, faleceu em Arujá, São Paulo. No dia 12 de março de 1982, um grande pugilista, medalhista de prata nos Jogos Pan-Americanos, 1963, na categoria Peso Leve. João Henrique é considerado o melhor pugilista brasileiro, entre os que não se sagraram campeões mundiais. Ele faleceu aos 36 anos de idade e a história do seu falecimento é incrível. No dia 11 de março de 1982, João estava no último banco de um ônibus aviação Gaivota. Por volta das 23 horas, no quilômetro 43, na rodovia Mogi Dutra, próximo ao trevo de Arujá, chocou-se com o barranco, após o motorista Carlos Domingos render a direção e derrapar. João Henrique, mesmo com o pulmão perfurado, por causa das fraturas nas costelas, carregou por mais de duas horas vários colegas machucados, inclusive uma mulher grávida, para fora do ônibus. E perguntado durante o resgate se estava passando bem, ele respondeu, não se preocupe comigo, preciso tirar todos daqui. Depois, ele passou mal e foi levado ao hospital Lions Club de Arujá, onde horas depois, viria a falecer, vitimado por uma hemorragia interna. Foi realmente um herói. Eu fiquei emocionado, não conhecia essa história, realmente um herói esquecido. E foi um grande pugilista brasileiro, e muitos não sabem dessa história. Incrível, infelizmente falecendo aos 36 anos de idade. Vamos falar do compositor, maestro e pianista João de Souza Lima. Ele, a convite de Assis Chateaubriand, conhecido como Chateau, dono da TV Tupi, tornou-se diretor musical e reagente da Orquestra da Rádio Tupi. Exerceu também essa função na Rádio Gazeta. Foi realmente um grande maestro na sua época. Ele faleceu no dia 21 de novembro de 1982, aos 84 anos de idade. Sélia Johnson, atriz britânica, de sucessos como o filme Desencanto e as Chaves do Paraíso. Ela faleceu aos 73 anos de idade, no dia 26 de abril de 1982. Vamos falar agora de uma das maiores atrizes e mais belas do seu tempo, Grace Kelly. Uma das maiores atrizes de Hollywood de todos os tempos. Sucessos como Janela Indiscreta, Mugambo, ao lado de Clark Cable, Mataram Morrer, também que foi um filme bastante legal de Faroeste, entre tantos outros. E ela ficou realmente ainda mais famosa por se tornar a princesa de Mônaco, ao se casar com o príncipe Reiner III, em abril de 1956. Em 14 de setembro de 1982, Grace Kelly faleceu em um acidente automobilístico em Monte Carlo, em Mônaco. O carro que a princesa dirigia saiu da estrada e caiu em um despiandeiro, causando-lhe um derrame cerebral. Consequentemente, sua morte aos 52 anos de idade. Uma grande perda, realmente. Grande atriz, a nossa princesa de Mônaco, Grace Kelly. Vamos agora relembrar do ator argentino, Hernando Lamas. Ele que participou de várias séries, além de vários filmes, o Manix, o Swat, entre outros. Mais conhecido do que ele, ele tornou seu filho. Um dos maiores atores dos filmes de ação da década de 80, Lorenzo Lamas. Fernando Lamas faleceu no dia 8 de outubro de 1982, aos 67 anos de idade, em Los Angeles, Califórnia. Vamos falar do diretor de cinema brasileiro, um dos mais respeitados de sua época, que foi o Lima Barreto. Vitor Lima Barreto. Ele que dirigiu o filme O Cangaceiro. Grande sucesso, criado por Raquel de Queiroz. Teve como elenco Alberto Ruschel, Marisa Prado, que também vamos homenagear nesse vídeo. Também faleceu nesse mesmo ano. Bastante respeitado. Ele faleceu no dia 23 de novembro de 1982, em Campinas, São Paulo, aos 76 anos de idade. Logo logo vamos fazer outro vídeo também, homenageando mais profundamente o grande diretor de cinema brasileiro, Lima Barreto. Vamos agora falar do Lindu, do trio nordestino. Um dos grandes nomes do nosso forró, Tético Forró Pé de Serra. Sucessos como naquele São João, Petrolina Juazeiro, que é um grande sucesso. Mulher Rendeira, Forró Pesado, Na Emenda, entre tantos outros, marcaram a carreira do trio nordestino, consequentemente, de Lindu. Foi um grande cantor do nosso forró. Ele faleceu dia 25 de outubro de 1982, com apenas 41 anos de idade. O auge da carreira de insuficiência renal. Grande perda para o nosso forró. Lúcio Cardin foi compositor e cantor brasileiro. Ele gravou apenas um único LP, obra-prima, mas fez um grande sucesso. Foi falecendo dia 3 de junho de 1982, aos 49 anos de idade. Vamos agora relembrar de um dos maiores comunicadores do Brasil. O jornalista e locutor Luís Jatobar. Uma voz impecável. Ele apresentou o Jornal da Globo e também a Hora do Brasil. Um dos mais respeitados locutores do seu tempo. Tinha uma voz grave e cavernosa, como diz aqui o Wikipédia. E ele gravava os trailers dos filmes de Hollywood daquela época. Então era uma voz bastante conhecida no Brasil. Ele faleceu aos 68 anos de idade no dia 9 de dezembro de 1982, na casa de saúde Bambina, em Botafogo, no Rio de Janeiro. Onde estava internado e tinha sido operado na coluna vertebral. Foi considerado o locutor da melhor voz do Brasil e das Américas. Incrível sua voz. E vamos relembrar um pouquinho, trechinho da sua voz agora. Abertura. Democracia. Um Brasil livre para brasileiros livres. O programa de quem sabe, como você, compreender o mundo de hoje e ver o mundo de amanhã. Boa noite. Relembrando a atriz, Márcia de Windersson. Nós também já fizemos homenagem para ela. Participou de inúmeros grandes sucessos da TV. Começou em O Acusador, de 1964. Passou pelo grande sucesso, o Sheik de Agadi, o Profeta, os Adolescentes. E fazia, na época que faleceu, a novela Ninho da Serpente, de 1982. Ela faleceu de um infarto no quarto que ocupava no Hotel San Rafael, em São Paulo. Ela foi sepultada no cemitério São João Batista, no Rio de Janeiro. Vamos falar agora da atriz Marisa Prado. Ela que também participou desse clássico do cinema, o cangaceiro. Trabalhou na Vera Cruz. Foi o estúdio cinematográfico de grande sucesso no Brasil. Participou de Terra, Sepre Terra, Candinho, entre tantos outros. Ela ficou muito famosa, viveu e filmou na Espanha e na França. Faleceu no Egito, em circunstâncias que até hoje não foram bem esclarecidas. 12 de fevereiro de 1982, aos 51 anos de idade. Nelson Caruso, grande ator. Ele começou já em uma grande novela, que foi Irmãos Coragem, de 1970. Também participou de A Barba Azul, Pai Herói, Feijão Maravilha, Chico City. E seu último trabalho na TV foi em 1982, em Nem Rebeldes, Nem Fieis. Caruso faleceu durante o carnaval de 1982, em 15 de fevereiro, em Itacrujá, em Itacruçá, no Rio de Janeiro. E um ataque cardíaco quando mergulhou na piscina do Hotel Charles, no Rio de Janeiro. Tinha apenas 43 anos de idade, no auge da sua carreira. O Arley Otts, grande ator dos filmes de Faroeste, participou de filmes como Os Pistoleiros do Entardecer, Major Dandy, Meu Ódio Será, Sua Herança, entre tantos outros. Ele faleceu no dia 3 de abril de 1982, com apenas 53 anos de idade. Vamos falar do Paul Lynch. Lembro bem dele, realmente ficou marcado com o papel, como o tio Arthur, no seriado A Feiticeira. Ele faleceu vítima de um ataque cardíaco, no dia 10 de janeiro de 1982, com apenas 55 anos de idade. O eterno Arthur de A Feiticeira. Vamos falar do jornalista esportivo Solange Bibas. O mesmo, grande jornalista esportivo, mesmo tendo um nome conhecido feminino. Mas era um grande jornalista. Ele nasceu em Belém do Pará, em 1918. Ele faleceu em São Paulo, em 29 de agosto de 1982. Ele trabalhou na Gazeta Esportiva e cobriu as Copas do Mundo de 58, na Suécia, e em 1982, na Espanha. Grande nome do jornalismo esportivo brasileiro. Ele faleceu em 64 anos de idade. Deixa eu mandar aqui um abraço para o nosso amigo Ricardo, que é o nosso colaborador lá do Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Que disse, eu disse, não deixe, não esqueça, de lembrar, nos famosos que faleceram no ano de 1972, quadro que está fazendo bastante sucesso, relembrando os artistas por anos, de falar do grande cantor gaúcho, tenta música gaúcha, Gildo de Freitas. Um abraço, meu amigo Ricardo. Gildo de Freitas, seu nome verdadeiro era Leo V. Gildo José de Freitas. Ele nasceu em Alegrete, no estado do Rio Grande do Sul, em 19 de junho de 1919. E faleceu em Porto Alegre em 4 de dezembro de 1992. Foi conhecido como o Rei dos Trovadores e também o Rei do Improviso. Ele faleceu aos 63 anos de idade, vítima de causas naturais. Seu corpo foi sepultado no cemitério municipal 2 de novembro, em Viamão, na Grande Porto Alegre. Obrigado pelo pedido, nosso amigo Ricardo, lá do Rio Grande do Sul, lá de Porto Alegre. Vamos falar de um dos grandes pilotos de Fórmula 1, que foi Gilles Villeneuve. Ele disputou tanto pela McLaren, como pela Ferrari. E faleceu no auge da carreira. Em 8 de maio de 1982, Gilles Villeneuve faleceu após um acidente, durante a sessão de qualificação final para o Grande Prêmio da Bélgica em Zolder. Ele tinha apenas 32 anos de idade. Vamos falar agora da atriz portuguesa radicada no Brasil. Foi também uma grande comediante. Trabalhou com grandes nomes do nosso humor, inclusive Oscarito. Ela fez a interpretação e dublagem da personagem Madrasta Mar, da história de Branca de Neve e os Sete Anões, da coleção Disquinho da Disney. Foi uma grande atriz da época das chanchadas. Fez grandes filmes como Rindo à Toa, Rico, Ria à Toa, Carnaval e Marte, Caídos do Céu, entre tantos outros. Mãe do grande radialista esportivo Raul Tabajara, também já faleceu. Ela faleceu no dia 4 de novembro de 1982, aos 79 anos de idade, no Rio de Janeiro. E para encerrar as homenagens de hoje, vamos falar do músico Xerém. Pedro de Alcântara Filho, ele que nasceu em Baturité, estado do Ceará, em 5 de agosto de 1911. Faleceu no Rio de Janeiro em 1982, foi um cantor e compositor brasileiro. O primeiro compositor a utilizar a palavra forró em uma composição, sendo por essa razão considerado por muitos como o pai do forró. Ele faleceu aos 71 anos de idade, no Rio de Janeiro. Deixa eu mandar aqui um abraço, mais do que especial, aos meus amigos e amigas. Conferindo, mandar um abraço aqui. O Alexandre Moraes, obrigado. Ele que é de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. O Edmar Mó, sempre com a gente. O Luciano da Silva. O Valéria Alves. Bruno Madeira, nosso correspondente. Débora Carolina. O João Joaquim, de Mauá, São Paulo. Estação das Flores, obrigado. Sempre com a gente. Valdineia Rocha, sempre nos acompanhando. O Maicon Silva, também. Luiz Calvo, lá de Itapuã, Salvador, Bahia. Nil Vieira, sempre nos acompanhando. Josélia Luzia, Val Modanês. Helena Muniz, pastor Atevi Silva Oficial, obrigado. José Liba, também com a gente. Maria Barros, obrigado. Janete Cinzato Vital, a Márcia Francisquine. Meire Lazier, sempre com a gente. A Desaparecida, sempre nos acompanhando. A Patrícia Belo, Carla Damasceno, entre tantos outros. Obrigado pelo carinho de vocês. Então, esse foi o vídeo de hoje. relembrando os famosos que faleceram no ano de 1982. Eu espero que vocês tenham gostado. Como eu estou adorando fazer essa série de vídeos. São histórias fantásticas que a gente não conhecia. Fica sabendo, relembrando esses grandes artistas. Obrigado a você pelo carinho. E até o próximo vídeo do canal Eudis Alves. O seu canal de homenagem. Até lá. E até o próximo vídeo do canal Eudis Alves.